Mais um final de semana que se aproxima e bem diferente do anterior, viu gente? Ainda mais quando falamos em tempo e temperatura. Pois é, final de semana passado foi muito calor e muita chuva, né? Esse, temperatura amena, nem muito calor e nem muito frio e também sem previsão de chuva. Hoje mesmo nós começamos o dia na casa dos 19 graus de temperatura e a máxima chega aos 30 graus. E o dia hoje será o quê? Ensolarado aqui em Três Lagoas. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber. Olha que dia maravilhoso! Um diazão para você viver, trabalhar, correr aí atrás dos seus objetivos, né? Olha, Três Lagoas, céu aberto, não temos nuvens, não temos previsão de chuva. Pois é, essas são as imagens aqui da janela do TVC agora. Amanhã, sabadão, as temperaturas continuam assim. Tempo aberto, dia ensolarado e as temperaturas não passam dos 32 graus. Que delícia, né gente? A gente está acostumado aí com 40, 41, 43 graus. E amanhã, na verdade, nesse final de semana, 32 graus de máxima. Vamos saber aqui como que fica nas outras cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Abrindo aqui, então, no nosso painel, mínima de 18 graus e máxima de 32 graus em Três Lagoas amanhã. Breslândia, mínima de 16 e máxima de 31. Água clara, mínima de 17 graus e máxima de 32. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 20 graus e máxima de 32. Paranaíba, mínima de 20, máxima de 32 também. E inocência mínima de 18 graus e máxima de 32 graus. Aproveitem, aproveitem essa temperatura, esse clima ameno. Porque, olha, na semana que vem, volta tudo ao normal, viu? Calor intenso aqui em Três Lagoas. Calor intenso aqui em Três Lagoas.